Fala galera, beleza? Gabriel Evolk aqui, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Groseliano com Evolk. Groseliano com Evolk é meu canal aqui no YouTube, onde semanalmente eu estou trazendo insights, dicas pessoais, opiniões próprias sobre diversos assuntos relacionados à carreira da música, mas principalmente na música eletrônica. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês aí sobre o vídeo, trazer perguntas que vocês gostariam que eu divagasse aqui um pouco e desse minha opinião, tá? Inclusive hoje eu estou trazendo uma dúvida do Lucas Reis, ele me perguntou o que eu acho sobre o uso de samples prontos na música eletrônica. Eu devo usar? Não devo usar? É certo ou é errado? Então, eu resolvi fazer só um paralelo rapidinho aqui entre o que é samplear e o que é usar samples prontos royalty free, tá? Samplear o que é? É a gente pegar um trecho de uma obra, de uma música que já existe, né? A gente sampleia um trechinho que a gente acha que possa ser interessante para a gente complementar uma música que a gente está criando, e aí a gente joga no nosso projeto lá. Essa técnica de samplear é bem presente na música eletrônica, né? Principalmente lá quando surgiu a House Music nos anos 80, ou digo mais até na época do hip-hop, nos primeiros anos do hip-hop, e até hoje usa bastante essa arte de samplear no hip-hop ali, e de artistas pegando trechinhos de músicas que já existem, usando em benefícios próprios. Eu, sinceramente, acho que isso é errado, né? Acho ou não? É errado, né? Porque a gente está usando um trecho de uma música que não é nossa e jogando num projeto nosso e comercializando essa música, né? Será que esse produtor, da onde a gente pegou esse pedacinho da música, não teria um direito ali, né? Já que ele que criou aquilo, aquilo é uma obra dele, a gente só se aproveitou de um pedacinho? Isso eu acho errado. Recomendo não fazer, apesar de a gente ver bastante, né, por aí, eu não acho legal, minha opinião, tá? Agora usar samples, Riot Freeze, onde você pega, compra um pack, né? Tem diversas plataformas que vendem pack de samples. Esses samples, eles estão ali para você usar cada um que estiver ali da forma que quiser. Você não vai ter nenhum pepino com nenhuma autoridade aí que você está infringindo alguma lei, porque eles foram feitos e comercializados, você comprou e pode usar cada trechinho que tem ali. Seja partes de bateria, seja loops de vocal, baseline, synth, o que seja, você pode usar, tá, galera? Aí eu levanto duas, eu abro dois parênteses aqui. Tem o lado bom de usar samples e tem o lado ruim. O lado bom é o quê? Principalmente quando um produtor está começando a carreira dele na produção, começando a produzir, sentando a bunda na cadeira ali, é super difícil começar a produzir, galera. Eu acho que eu senti bastante dificuldade lá atrás quando eu comecei, né? Principalmente para quem não tinha uma base como instrumentista, nunca tocou nenhum instrumento, nunca estudou música. Começar do zero é difícil. Então, é, já tem toda essa dificuldade de você fazer uma música do começo ao fim, né? Então, às vezes, a galera fica falando no seu ouvido, pô, não usa sample, cria algo próprio, cria algo autoral, né? Vai mais atrapalhar esse seu início, né? Eu acho que o começo é legal você pegar e ver sua música pronta ali, e isso vai te estimular, vai te levar a querer produzir e continuar se desenvolvendo. Eu acho que, naturalmente, vai chegar a um determinado ponto ali da sua carreira como produtor que você vai querer criar suas próprias linhas de baixo, seu próprio synth, você vai querer tirar sua própria... Vai querer sintetizar suas próprias timbragens, né? Trabalhar suas melodias. Porque, naturalmente, quanto mais a gente vai produzindo, mais a gente vai buscando informação, seja sobre síntese sonora, seja sobre teoria musical. E, obviamente, todos esses assuntos contribuem para que a gente consiga criar algo nosso com mais facilidade, né? Mas isso daí é com o tempo. Eu, ainda hoje, uso samples. Às vezes, eu estou meio travado em alguma coisa, em alguma parte do meu processo criativo. Aí eu começo a zapear ali meus packs de sample e eu acho alguma coisinha que vai lá e, pô, me dá um estralo, eu jogo na minha música ali e já me desbloqueia e eu consigo desenvolver melhor minhas faixas. Então, eu não vejo problema de usar, tá, galera? Eu acho que vocês têm que deixar a sua liberdade criativa aflorar e fazer som, tá? Não se preocupem tanto com isso daí, não, tá, galera? Aí, eu quero trazer o lado negativo. O lado negativo é o quê? Que se você pegar, por exemplo, um synth de um pack que você comprou e gostou dessa linhazinha aí e usar a sua música, se você usar ele do jeito que ele estava ali nesse pack, pode ser que você vai encontrar outras faixas de outros produtores que usaram esse mesmo sample. Então, o que eu recomendo você a fazer? Para a gente também não ser tão preguiçoso, né? Já que a gente está usando um samplezinho pronto, por que não pegar esse sample e samplear o sample? Pega um trechinho que você gostou desse sample, às vezes uma linha de synth, pega uma nota ou outra ali que você achou, pô, que legal essa timbragem, que melodiazinha bacana, acho que vai casar com o meu som. E aí você picota só esse trechinho e coloca no seu som, no seu projeto. E aí também, use efeitos, né? Use exatamente do jeito que você encontrou. picota, taca um delay, um reverb, joga algum plugin que possa alterar a ideia desse sample e o transforme em algo novo, né? Então, é isso, galera. Eu acho muito bem que vocês podem usar. Não se prenda a quem fala para vocês não ficarem usando, que não é legal. Tudo bem, né? Corre o risco de vocês encontrarem esse sample em outras faixas, mas eu acho que vocês têm que ir naturalmente até o momento que vocês acharem, pô, não, agora eu quero só criar a minha timbragem própria, as minhas ideias próprias. Tudo é possível, né? Tem vários produtores aí que criam cada partinha, né? de uma faixa, desde o kick, clap, você pega vários produtores, como o Ana, o Eba, você vê que eles criam cada partinha. Eu, sinceramente, eu não crio meus kicks, eu não crio minhas partes de bateria, bateria até que eu crio, não vou falar que eu não faço, porque eu gosto de usar muito um plugin da Holland, que é o 808 e o 909, que traz uma timbragem que eu gosto, mas eu muitas vezes complemento com outros loops, tá? Eu não me prendo a isso de não poder usar ou usar, eu acho que vocês têm que se divertir ali fazendo música, ver a faixa desenvolvendo, e com o tempo vocês vão querer e vão naturalmente já fazer essa parte criativa autoral também, tá bom, galera? Essa é a minha opinião, qualquer dúvida, qualquer ideia que vocês tiverem disso que eu falei, podem deixar aí, eu vou divagar um pouco mais, tirar a dúvida de vocês. Se gostou do assunto, dá um subscribe aí no meu canal, ativa o sininho, semanalmente eu vou estar trazendo aí uma nova ideia, se gostou deixa um like, se não gostou pode deixar um dislike também, tamo juntos, e valeu, valeu, galera, obrigado pelo tempo de vocês, tamo juntos.